Fala galera! Imagina que essa cantora está fazendo muito sucesso, mas no seu próximo hit vai ser diferente, porque agora ela está toda sedenta. Por que seu filme Sedenta por Sangue de 2020 e eu sou F, o empoderado de facadas? Então vamos recapitular. Tudo começa com Grey no meio de uma floresta escura e sinistra, e ela está se lambuzando com muita carne e toda animada. Mas vemos que isso na verdade é apenas um pesadelo e quando ela levanta para ir no banheiro, alguma coisa estava errada. Porque sua boca estava sangrando e ela estava enxergando coisas estranhas, mas acha que é apenas sua imaginação, por não tomar seus remédios. E quando ela chega no dia seguinte para falar com seu psiquiatra, ele diz que ela não tinha nada de errado e não tinha nada no sangue nem no corpo dela. E pergunta se ela estava tomando remédio e bebendo ao mesmo tempo, porque a chance dela dar uma falecida de leve seria muito grande e ela tenta disfarçar. Dali ela vai para seu ensaio diferenciado para seu novo álbum que faria muito sucesso. Mas durante todo o ensaio, ela fica se perguntando o que estava fazendo ali, e claramente ela não estava bem, porque estava com uma cara de craque. E depois um repórter começa a fazer várias perguntas para saber quando ela iria se casar com sua namorada. Mas ela sente que estava sendo um pouco invasivo, e chegando em casa, sua namorada Charlie pergunta como foi seu dia. E ela não gostava de falar, mas estava muito mal. E ela diz que foi muito bem até um cara começar a perguntar coisas estranhas sobre as duas, e ela não entendeu porquê. E Charlie começa a pesquisar quem era o cara, e descobre que ele trabalhava para um grande produtor dos anos 90, que teve alguns problemas na justiça. E Charlie começa a perguntar se não seria uma boa gravar um disco com ele, mas Grey sente que tem algo de errado, e diz que não seria uma boa. O problema é que quando a pessoa é gananciosa, ela não perde uma oportunidade. Porque na semana seguinte, as duas estão indo em um lugar afastado, cheio de neve. Porque elas estavam indo na casa do Valg, e chegando no lugar, era uma casa muito grande e bonita, mas não tinha civilização por perto. E uma mulher estava esperando por elas, e diz que tudo já estava certo. Entrando na casa, o lugar era muito bonito, e as duas já começam a mexer em tudo, e Valg aparece, e diz que elas eram muito bem-vindas, e Grey diz que trouxe Charlie, que era sua namorada, e era pintora. E ela diz que é através das suas pinturas, que ela conseguia se inspirar para fazer suas músicas de sucesso. E ele diz que elas poderiam ficar à vontade, porque estava cheio de comida e bebida na geladeira. E aqui vemos dois golpes, porque se for olhar por esse lado, quando eu conseguir um grande emprego, vou falar que para me inspirar no trabalho, preciso da comida da minha mãe. E o segundo golpe, é que ela diz que não bebia com remédio. Valg quer conversar para saber como ela estava, porque depois do último sucesso, ela se afastou um pouco das mídias. E ela diz que ela não estava acostumada com aquilo, e com muito sucesso, ela também sentiu muita pressão. Então estava tentando se esforçar ao máximo. E ele diz que ela precisava sentir a música entrar. E os dois vão para um estúdio, mas alguma coisa estava travando, e ela precisa sentir o poder da música, e acha que esse filme era para ser de terror, mas tem algo de errado. E ele diz que ela precisava se soltar. Eles vão para o lado de fora, e ele fala para ela correr o máximo que conseguir. Porque dessa forma, ela conseguiria liberar todo o seu potencial. Mas depois de 10 segundos, ela já estava cansada, e do nada, ele aparece atrás dela, e diz que já podem voltar. O problema é que ele apareceu muito rápido. Suspeito! Eles tentam mais uma vez, mas Valky começa a ficar com raiva, e ela começa a enxergar coisas como se seu corpo estivesse mudando. Mas acha que é coisa da sua cabeça, e depois ela decide descansar. E Charlie a coloca para dormir, já que ela estava muito cansada. E quando ela sai do quarto, ele estava esperando, e diz que ela não pode ser tão mimada assim, porque ele que entendia de música. E ela começa a perceber que ele estava escondendo alguma coisa, e se explicava porque ele já teve outros problemas com os artistas. Durante a noite, Grey acorda com mais alguns pesadelos, e começa a andar pela casa, porque o lugar era muito grande. E ela encontra um quarto separado, com uma foto muito suspeita, de uma jovem loira que se parecia com ela. E Valky aparece dizendo que o passado sempre volta para assombrar as pessoas, e diz que faria de tudo para ela conseguir lançar sua melhor música de todos os tempos, mesmo que tenha que dar a vida, e ela não sabe se agradece ou fica assustada. E dali, eles vão jantar, mas o clima fica meio estranho, porque ela estava se dando muito bem com ele, mas Charlie sabe que tem algo de errado. Grey não comia carne, porque ela é vegana e alérgica a água, e ele preparou as melhores comidas veganas para ela, e ele quer contar uma história da casa. E diz que ele vivia naquela casa durante anos, pois foi passada durante gerações. E um certo dia, ele chegou no quarto, e encontrou sua esposa sentada na cama, com uma arma na mão, e ela acabou se falecendo. O problema é que ao mesmo tempo que ele conta, ele pega uma arma para mostrar como foi, e as duas ficam assustadas. E na boa, depois desse momento, duvido muito a comida descer, e as duas vão para o quarto assustadas, e Charlie diz que ele não era normal e deveria ir embora. Mas Grey estava animada, e estava disposta a fazer esse trabalho. Já avisei que vai dar merda isso. Antes de dormir, as duas dão uma brincada com o velcro, para Charlie ficar mais calma. Mas Grey começa a pensar em várias coisas, e claramente algo de ruim iria acontecer. Mas no dia seguinte, ela já estava se sentindo melhor, e lhe diz que ela precisava colocar aqueles sentimentos de desespero para fora. Que tudo ia ficar melhor. E os dois começam a se aproximar, e os dias começam a se passar, e o disco estava ficando pronto. Mas ela começa a sentir seu corpo mudando, mais uma vez, e suas unhas estavam crescendo. E Valg aparece, e diz que essas coisas acontecem, e ela não precisava ter vergonha. E diz que tinha muito orgulho dela, e os dois começam a ficar mais íntimos, e eu não entendi nada. E acho que para ser um cantor de sucesso, precisa ter alucinações diárias. E se você chegou até aqui, e não entendeu onde o terror começa, deixa o like, e se inscreve, porque eu ainda estou procurando com você. Mas relaxa que até o fim do vídeo, o melado vai cantar, e alguém boneco vai virar. Então, vamos continuar. Gray quer pedir um favor, e diz que Valg falou que ela estava indo bem, e pediu para jantar com ela sozinha essa noite, porque queria mostrar algo especial. E ela percebe que Gray estava sendo manipulada por ele, mas para não causar briga, ela aceita. Até porque ela gostava de kiwi, não de banana. Mas durante a janta, ele coloca um bife enorme no prato dela, e consegue fazer ela comer. E enquanto isso, Charlie está no quarto abandonada, fazendo seus desenhos. E na mesa, Valg consegue manipular a mente dela, e aos poucos, os dois vão se aproximando. E ele começa a colocar uma bebida mais forte, e quando ele começa a olhar com maldade para ela, achando que a língua iria cantar, ela tenta dar um mordidão na cara dele. Eita porra! Mas ele não fica assustado, e diz que isso fazia parte da vida. E ela vai deitar assustada, mas algo estava mudando dentro dela, porque ela acorda de madrugada, e na geladeira, ela começa a beber o líquido de um pedaço de carne crua. E só assim, ela consegue se sentir bem. No dia seguinte, ela acorda mais animada, e durante a noite, pensou em uma música chamada Sedenta por Sangue. E ele diz que a letra estava muito boa, e com certeza faria muito sucesso. E ela mostra para Charlie, que também fica animada, mas diz que ela estava mudando todo o seu estilo musical por causa dele. Mas isso ainda era só o começo, porque a noite, a empregada do Valg aparece, e pergunta o que ele gostaria de jantar. E ele olha com maldade para ela, e diz que o mesmo de sempre. E nisso, ela vai do lado de fora de carro, para buscar a janta, e por acaso, tem uma mulher no meio da estrada pedindo carona. Porque estava perdida, e a velha, muito velha, a leva para um lugar abandonado, e ela percebe que tem algo de errado, e tenta correr. Mas algo muito grande vai atrás dela, e essa deu uma falecida de leve. Enquanto isso, na casa, as duas estão brincando de cola e descola, quando o Grey arranha as costas da Charlie, e ela não sabe como que fez aquilo, se estava com a unha cortada. E de madrugada, ela não estava conseguindo dormir, e vai do lado de fora para pensar. O problema é que tinha um coelho garoteando no meio da floresta, e ela aproveita para fazer um lanchinho diferenciado, e depois volta como se nada tivesse acontecido. E Charlie a chama para conversar, e diz que tudo já estava muito estranho, e elas deveriam ir embora. Mas as duas começam a brigar, porque ela queria terminar esse trabalho. E ela vai conversar com o Valg, e ele diz que estava fazendo o melhor por ela, e pega um ratinho que estava passando, e diz que ela precisava esmagar, para ela se sentir mais forte. E ela faz como se não fosse nada, e agora ela estava mudando. E chegando em casa, Charlie diz que iria embora, mas na raiva, ela vai para cima, e ela não entende nada. E agora mesmo que ela vai embora. Valg diz que agora que estão sozinhos, podem se libertar e mostrar tudo o que tem dentro. E ela sabe que tem algo de errado, e eles vão para o estúdio gravar, e ela estava conseguindo cantar de uma forma totalmente diferente. Estava conseguindo seu potencial máximo, mas ela percebe que passou dos limites, e decide ir embora. Então ele chama a velha muito velha, e manda trazê-la de volta. E quando ela percebe, ela acorda dentro da sala de gravação, e começa a se transformar em um bicho muito louco. Charlie está indo embora, quando começa a escutar algo suspeito, e decide parar. O problema é que o carro fica preso na neve, e tem algo se aproximando. E ao mesmo tempo, Grey está tendo um pesadelo, como se estivesse do lado de fora. E quando acorda, encontra Charlie com a cara toda misturada. E a coloca no carro para ir embora, mas a velha estava chegando perto com uma arma muito grande. E ela aproveita para dar ré, e mandar a velha para o céu, porque já estava fazendo hora extra na terra. E ela volta para casa, porque não tem para onde ir, e Charlie estava muito machucada. O problema é que Valk estava esperando, e ela tenta dar um tiro nele, mas ele se transforma, mostrando que era um lobisomem. O problema é que ela também era, e era por isso que sempre se sentiu perdida. E termina com ela fazendo muito sucesso com suas novas músicas, e comendo Valk. Mas não da forma que você está pensando. Porque ela está sedenta por sangue. E caso você tenha se perdido nesse filme, igual a mim, Deixa o like, porque o tio e o Truba me disse que vocês sempre se esquecem, e também não se inscrevem. E galera, a meta é 250 mil, e preciso de vocês. Ou meus 5 mequetrefs não vão ganhar cueca de natal. Agora vou nessa, tchau. I walk a lonely road, the only one that I have ever known Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone Someone!